Olá pessoal, no vídeo de hoje, vamos relembrar grandes sucessos sertanejos principalmente da década de 90, que foram regravações do Pagode. Vamos ver quais artistas que gravaram primeiro, se foi do sertanejo ou do Pagode. Então já deixa aquele like e vamos direto pro vídeo. E não esqueça de comentar de qual lugar do Brasil, ou do mundo, você está vendo o nosso conteúdo. Vamos começar falando de um grande sucesso da inesquecível dupla, Leandro e Leonardo, e a música, sempre será gravada pela dupla em 1996, de composição de Chico Roque e Paulo Sérgio Valle. Mas na verdade a primeira gravação dessa canção foi com o grupo Araqueto, em 1995, um ano antes de Leandro e Leonardo gravarem. Pra gente viver, tem que sonhar, quem quer receber, tem que se dar. Você não entende o que mexeu comigo, quero você e vou te amar. A gente se enganou pensando que era fácil Viver assim rimando contra a maré Essa música com certeza você lembra Da dupla João Paulo e Daniel, frente a frente do disco de 1996 O mesmo disco do grande sucesso da dupla, Estou Apaixonado. A gente se enganou pensando que era fácil Viver assim rimando contra a maré Mas essa música foi gravada um ano antes pelo cantor, Royce do Cavaco, que também é autor da música. E já deixa nos comentários, se você conhece outras músicas que foram do pagode E fizeram sucesso no sertanejo ou ao contrário, comenta aí Vem, amor, vem, amor, me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Falando ainda de João Paulo e Daniel Não podemos esquecer de um dos primeiros grandes sucessos da dupla Estamos falando da música Desejo de Amar Acrescentada no terceiro disco da dupla em 1991 Substituindo a canção Não Diga Adeus De Joel Marques Mas essa canção composta por Gabu e Marinheiro Foi gravada originalmente pela cantora, Eliana de Lima Hoje eu estou arrependida do que fiz vocês Vem te pedir perdão Eu dou a paixão No ano de 1999 O grupo de pagode Raça Negra Gravam Um dos seus grandes sucessos Deus me livre Composta por Alexandre Darcy Rossi e Serginho Sol Te amo Te amo, mas vivo A fugir desse amor Melhor continuar Onde estamos Não posso voltar Deus me livre De amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Mas a primeira gravação Mas a primeira gravação dessa canção Foi com a dupla Taíde e Alexandre em 1998 Hoje são Altair e Alexandre Deixa nos comentários se você já sabia dessas regravações Comenta pra gente saber Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre De amar Mas eu te amo Mas eu te amo Indo novamente para o ano de 1999 Você lembra dessa música do grupo de pagode Só pra contrariar Música Machuca demais de Marcos Maceió E Valdir Luz Mas poucos sabem que essa música Foi gravada um ano antes pela dupla Bruno e Marrone Você sabia disso? Qual a música de maior destaque na carreira? Você machuca demais Esse meu coração Depois vem beijando, sorrindo Pedindo perdão Mas tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Fica louca E eu sempre perdoo você Eu te amo Demais Depois de você Tira a roupa Deixa eu tirar agora não, calma Nessa introdução quero ver todo mundo Mas todo mundo Sem exceção Com os dedos pra cima Estalando no ar assim A introdução mais diferente Você já viu até hoje Mas ela é muito bonita, viu gente? Então é o seguinte Na hora que está lá Todo mundo estava junto, tá? Então vai, é com a gente Assim, ó Segura Cadê as mãozinhas, meuzinho? Gravada originalmente pela dupla Jean e Giovanni em 1998 Convite de casamento De composição de Jefferson Farias e Nino Foi um dos maiores sucessos da dupla O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Mas essa música também teve uma regravação em 2002 pelo cantor Vavá, Escarametade Que tocou bastante também Comente, compartilhe E continue assistindo os nossos conteúdos Deixamos duas ótimas opções aí pra vocês Com certeza vocês vão gostar muito E obrigado de coração E até o próximo vídeo Tchau, gente!